Rapaziada, eu gostei de usar o bloco de notas aqui do lado dos vídeos. Eu acho que pode ser um elemento legal. Nos próximos dias eu vou testar esse formato. Se você gostar ou se você não gostar, pode comentar aqui porque eu quero saber a opinião de vocês. Mas eu acho que dá pra gente criar tipo um roteirinho e no final do vídeo a gente passar limpo. Deixa o like, se inscreve no canal, aposta na KTO, compra na Centauro, vira membro do canal. Porque tem muita coisa legal vindo aí, a gente vai fazer um debate agora com os membros toda semana. Pelo menos dois membros vão estar debatendo com a gente assuntos do Atlético e tudo mais. Tem o nosso grupo de membros. Vambora! Hoje o tema é como São Paulo ajudou o crescimento de Vitor Bueno e Pablo pra virarem fundamentais pro Atlético. Isso tá quase uma questão de prova, né? Eu não era muito bom em prova no colégio, mas eu acho que aqui eu vou conseguir mandar bem. Então é o seguinte, Pablo e Vitor Bueno são dois jogadores que vieram de São Paulo. Basicamente foram chutados do São Paulo Atlético, foi lá e pegou. O Pablo tinha toda uma relação com o Atlético. O Vitor Bueno basicamente veio junto. Hoje, quase um ano depois dessas chegadas, dá pra dizer que eu acho que foram reforços aprovados. Não foram simplesmente contratações. O Atlético viu em Pablo e Vitor Bueno boas oportunidades de mercado e eles deram uma resposta positiva. Hoje o Pablo é uma excelente opção no ataque e hoje o Vitor Bueno é titular no meio-campo do Atlético. Aí você vai me falar, ah Thiago, mas é só campeonato estadual. Mas Pablo e Vitor Bueno já foram importantes na temporada passada. O Pablo talvez tenha feito o gol mais relevante da campanha da Libertadores que nos botou de volta naquela disputa de semifinal. Além de ter feito bons momentos no campeonato brasileiro e tudo mais. O Vitor Bueno, uma reserva fundamental para os principais jogos onde o time reserva do Atlético surpreendeu. Chegou até jogar uma final de Libertadores. Certo ou errado, algum mérito ele deve ter tido. Então a gente vai tentar responder porque os jogadores descartáveis para um clube que não ganha título há muito tempo viraram peças fundamentais para um clube que vem ganhando títulos, vem fazendo campanhas de mais destaque. Se a gente falasse isso no começo do século, parecia loucura. O São Paulo desorganizado. O São Paulo é um time que não briga por títulos. Mas a questão é que o futebol ele é cíclico, minha rapaziada. O futebol ele muda muito. E a gente vai falar dessa mudança de paradigma. Eu acho que a primeira resposta, cara. Como o São Paulo ajudou o crescimento de Vitor Bueno e Pablo para virarem fundamentais para o Atlético? Ambiente. Eu acho que a primeira resposta é ambiente. Aí a gente fala. Bom no Atlético. Péssimo no São Paulo. O futebol ele é jogado com a cabeça. O futebol ele é jogado com a cabeça. O futebol é um estado de espírito. É uma das bases do jogo croifista, né? A gente acha que o jogo croifista é só ficar tocando bola. Mas é pensar também no bem-estar do jogador. É pensar também em como esse jogador ele pode vir a ser melhor. O contexto hoje no Atlético é de uma grande estrutura. O São Paulo também tem uma grande estrutura. O São Paulo foi referência durante anos e anos e anos com refis e tudo mais. Mas o Atlético ele entrega hoje o mesmo ou até mais com o CT do Caju e Arena da Baixada. Não desvalorizando o Morumbi. Mas você tem um empate. Em questão de estrutura. Mas quando a gente fala de ambiente, vai muito além disso. Quando você viu o Atlético entrar em crise política? É uma gestão muito centralizada no Petralha. Eu sei disso. Mas o Petralha é uma peça extremamente admirada no vestiário. O Petralha é uma peça extremamente bem vista dentro do clube. Pelos jogadores, pelos profissionais. No São Paulo já teve impeachment recente de presidente. No São Paulo é a coisa mais constante do mundo a gente ver. Casos e mais casos de brigas políticas, o que atrapalha internamente. Invasão de torcida. Imprensa. Então hoje, o Atlético ele oferece uma condição melhor para o jogador pensar apenas no jogo. A pressão do São Paulo, ela é fruto de tudo que o clube conquistou na história. Mas ela é fruto de outro ponto importante que a gente vai trazer aqui. Jejum de títulos. Atlético. Nos últimos anos, nos últimos dez anos, oito títulos. São Paulo, nos últimos dez anos. Vou botar a Sul-Americana, dois títulos. Se eu não estou fazendo a conta errada, tá? Se eu não estou fazendo a conta errada. São Paulo poderia ter duas Sul-Americanas também. Mas bateu no Del Valle. E quando você perde um título, isso cria um peso muito grande ali para você. Hoje o São Paulo, um dos maiores campeões da história do futebol brasileiro, não tem problema nenhum reconhecer isso, ele vive um momento de ser um coadjuvante no futebol brasileiro. São Paulo não é um time que faz grandes campanhas. São Paulo não é um time que briga por títulos. São Paulo não é um time que tem os principais jogadores do país. São Paulo vem sendo um time de meio de tabela. O Atlético um pouco diferente. Um Atlético finalista de Libertadores, um Atlético bicampeão de Sul-Americana nos últimos anos, um Atlético campeão de Copa do Brasil, um Atlético campeão de Levan Cup, um Atlético finalista de Copa do Brasil. Então, a rotina do Atlético, ela é muito mais tranquila nesse aspecto de pressão. O clube vive o melhor momento da história. Eu não sei dizer se o São Paulo vive o pior momento da história, mas hoje existe uma diferença entre o Atlético e o São Paulo. Hoje o Atlético está na frente do São Paulo. E eu não estou aqui para provocar o torcedor de São Paulo ou para alfinetar o torcedor de São Paulo. A gente está falando e tentando entender por que um jogador joga melhor no Atlético do que no São Paulo. E eu acho que esse jejum de títulos pesa. Eu acho que é meio claro isso para o torcedor de São Paulo. O próprio Barolo, que virou uma referência, querendo ou não, desse drama são paulino, ele é um cara que vive falando desse jejum de títulos, jejum de títulos, jejum de títulos. E essa pressão, esse ambiente, esse clima hostil para o São Paulo é visto em Pablo e Vitor Beno, mas em vários outros. Tem até aquela página. Saia do São Paulo e ganha o título. Mas, por exemplo, Gabriel Sárez se destacando no futebol inglês não prestava para o São Paulo. E vários outros casos aí que eu acho que a gente pode citar de jogadores que não serviam e viraram peças importantes. O Rodrigo Caio chegou a ser muito importante no Flamengo. Agora a gente vai falar um pouquinho de campo e bola. A gente vai falar um pouquinho de campo e bola. A gente falou tudo de contexto, mental e tudo mais. Mas eu acho que tem uma questão campo e bola que é importante. Não são protagonistas. O Vitor Bueno menos, tá? O Vitor Bueno menos, acho que ele não teve essa pressão. Mas o Pablo, quando ele chega no São Paulo pela grana que ele custou, existe uma pressão muito grande ali para o Pablo dar uma resposta. O Pablo era visto como a solução do ataque do São Paulo. E o Pablo... Desculpa, rapaziada. O Pablo não é a solução para nada. O Pablo compõe muito bem bons sistemas. O Pablo é um ótimo coadjuvante, assim como o Vitor Bueno é um ótimo coadjuvante. E dentro desse cenário coletivo, eles encaixam muito bem. Mas se você tem um Pablo ali custando a fortuna que custou, e que bom, o Atlético ganhou dinheiro com isso, ele não é protagonista. Ele foi protagonista em 2018? Até foi. Mas acho que era um contexto muito específico que criava muitas situações para o Pablo. E o Pablo errava algumas, acertava outras. Apareceu realmente em destaque naquela campanha da Sul-Americana. Mas quem conhece a trajetória do Pablo sabe que ele nunca foi esse protagonista. Repito, compondo um sistema, acho foda. O Vitor Bueno também, acho maravilhoso. O Vitor Bueno sendo o ajudante do Terence, ótimo. Em jogos o Terence não vai estar, e o Vitor Bueno vai poder ser muito importante também. Mas o Vitor Bueno não é o cara do meio-campo do Atlético. E nem o Pablo é o cara do ataque do Atlético. É Vitor Roque e Terence. Esses caras eles compõem muito bem. Esses caras eles não podem ser a parte final do sistema. Sabe? Então acho que esse é um ponto muito importante pensando no campo e bola. O Vitor Bueno é um jogador versátil, o Vitor Bueno é um jogador que pode fazer várias posições. É um jogador até como meia, que é a posição principal dele. Ele vai muito bem. Mas o que eu tento trazer é que ele é um bom ajudante. Ele é um bom ajudante. Um ótimo ajudante. E pra terminar, velho, eu acho que dentro desse cenário como um todo, a pergunta ela diz o seguinte, eu tô contextualizando até agora. Como São Paulo ajudou o crescimento de Vitor Bueno e Pablo pra virarem fundamentais no Atlético? Quando você vive um ambiente ruim? Quando você vive um ambiente complicado? Quando você vive um cenário de pressão intensa? Quando você muda e vive um ambiente tranquilo? Um grupo fechado? Em vários momentos esses caras já passaram por pressão no Atlético. Ano passado o Atlético também não viveu só bons momentos. Mas quando você vive um clube que tá disposto a ser um clube de futebol, eu acho que você consegue dar a volta por cima muito mais fácil. Você consegue dar respostas muito mais fáceis. Vitor Bueno e Pablo viveram um verdadeiro caos jogando pelo São Paulo. Até agora eles não viveram esse caos no Atlético. E olha que a crise ali no começo da temporada passada foi forte. Teve pressão de torcida, teve goleada em Libertadores, teve troca de treinador de maneira surpreendente. Mas o São Paulo, ele preparou o Pablo e o São Paulo preparou o Vitor Bueno pra serem jogadores melhores mentalmente. Por que os jogadores quando saem do São Paulo eles melhoram? Porque, cara, você, de qualquer maneira, você cai pra cima, podemos dizer assim. Você vai ter um ambiente mais tranquilo, você vai ter um modelo de jogo que não vai ser tão pressionado, não vai ser tão questionado a qualquer momento. Você não vai ter essa pressão por títulos. Até porque o São Paulo vive um dos maiores rejuns de título. Então, qualquer outro clube você vai estar mais propenso a cenários mais tranquilos. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Pablo e o Vitor Bueno viveu. Sair dessa pressão, sair dessa cobrança, sair desse momento complicado é um cenário que facilita muito pra ele, sabe? Tamo juntando, rapaziada.